E aí, gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal e já estamos de volta à rotina, menina. Já fui viajar, já aproveitei um monte, mas chega uma hora que a gente tem que voltar a se alimentar direitinho, a fazer os nossos exercícios. Confesso que viajar é bom, eu amo, mas eu amo minha rotina também, eu amo me alimentar bem. A gente tem ali tudo prontinho, tudo já certinho, coisas gostosas para comer, fica muito mais fácil, né? Então é isso que eu vim fazer aqui hoje, eu vim ensinar para vocês uma salada de pote que eu tenho feito aqui em casa, que eu tenho amado. Ela tem me ajudado muito a voltar e a comer a minha saladinha, voltar a comer os meus vegetais, porque já está ali prontinha na geladeira, ela já está temperadinha, fica uma delícia, porque essa coisa hoje fica lavando alface, fica lavando legumes, picando todo dia, não é para mim, vocês sabem que eu gosto de tudo o mais prático possível, o mais fácil. Gosto de agilizar a minha vida, eu sei que vocês gostam também, então eu vim ensinar a vocês. Então, se você gosta de conteúdo assim, se você também é essa mulher prática aí, que está na busca de melhorar a sua alimentação, está na busca de melhorar o seu shape, o seu corpinho aí, mas vivendo uma vida real, já se inscreve no canal se você não foi inscrito, tá? Nem me apresentei, mas se você não me conhece, meu nome é Alessandra, se você está chegando por aqui, se inscreve no canal, curte o vídeo também se você gosta desse tipo de conteúdo e vamos lá aprender a fazer essa saladinha sem muita enrolação. Vocês estão vendo que eu estou com meu cabelinho armadinho assim, porque eu lavei e eu saí da praia, mas a praia não saiu de mim. Se você me acompanha lá no Instagram, você sabe que eu estou aposentando a minha chapinha e o meu secador, então vocês vão me ver assim, leuazinha mesmo. E é isso, eu vou prender ele agora para a gente poder ir lá para a cozinha, porque vocês sabem que cabelo solto e cozinha não combina. Já estou aqui no meu habitat natural, né? Na minha cozinha. Deixa eu mostrar para vocês o que a gente vai usar então. Vamos usar alface. Eu particularmente, eu Alessandra, tá? Eu gosto muito da alface americana, eu prefiro fazer com ela, geralmente é aquela que dá aquele croque croque, sabe? Mas aqui é muito difícil de achar, então eu vou fazer com esse alface aqui mesmo. Ele está meio luxinho, mas eu vou colocar ele na água um pouquinho, vai dar uma revivida, entendeu? Uma cenoura, repino japonês. Eu uso japonês porque eu gosto, mas você pode usar aquele normal também, aquele caipira, né? Que fala. Limão, tomate, cebola roxa, como eu falei, vou usar a cebola roxa, mas se você não tiver na sua casa, você pode usar a cebola branca também. Milho, eu vou usar esse aqui de latinho, que foi o que eu encontrei, mas vocês já sabem, quem é inscrito do canal já sabe qual milho que eu gosto, né? Que é aquele da Fujini de saquinho. Para dar um tchan especial nessa saladona, a gente vai usar grão de bico. Por que que o meu está nesse saco aqui, lindo, maravilhoso? Porque ele estava congelado na geladeira. Como eu falo para vocês, eu sou uma pessoa super prática. Como vocês sabem também, eu não tenho panela de pressão aqui em casa, eu não adquiri uma ainda, prometo que eu vou adquirir. Eduardo, se você ver esse vídeo, me dá uma panela de pressão. Ou se alguém quiser, me dá uma panela de pressão aí para mim, gente, tudo bem? Vai ser muito bem-vindo, entendeu? Esse aqui já está cozido, porque eu trouxe ele cozido e deixei congelado. Mas se você quiser fazer aí na sua casa, você pode comprar aquele pronto de caixinhas que vende no mercado, que tem umas opções bem legais. Ou você pode também cozinhar ele, tá? Você deixa ele ali de molho de um dia para o outro, né? No mínimo um dia, para ele ficar bem molinho, trocando a água sempre, vai tirando aquelas pelinhas que ele solta, que são aquilo que fazem dar os gases. E depois você cozinha ele na panela de pressão, tá? Como você costuma fazer aí sempre, dá na mesma. Então, a gente vai começar fazendo o quê? Eu vou começar higienizando bem esse alface, vou colocar ele ali na água, vou lavar bem as folhinhas. Vou lavar tudo para vocês. Tchau, 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 tchau. Deixa eu atualizar vocês, tá? Vou virar a câmera para mostrar o que eu fiz aqui por enquanto. Já ralei a cenoura, piquei o tomate também, piquei o pepino, tá? Piquei assim em quadradinhos pequenininhos assim, o tomate também eu piquei em quadradinhos pequenininhos. A cenoura eu ralei, ela também bem fininha. O tomate eu não tirei a pele, não tirei a semente, tá? Mas é opcional, se você quiser tirar, se você tem o costume de tirar na sua casa, você pode tirar, é que eu não tenho muito costume. Agora eu vou picar a cebola, mas a cebola eu gosto de picar naquele meu processadorzinho, sabe? Que vocês já viram aqui, que aí não fica com o cheiro da cebola na mão, né? E ela fica menorzinha. Então vamos picar a cebola e aí eu também vou espremer o limão. Então vamos picar a cebola e aí eu também vou picar a cebola. Aqui então, terminamos as nossas preparações. Ó, piquei o alface. Gente, fica a dica, tá? Pra quando o alface tiver murchinho, deixa ele um tempinho na água. Enquanto eu fui picando as outras coisas, eu deixei ele na água. Olha como é que ele deu uma revivida de novo. Então piquei o alface. Aqui eu já lavei e escorri o milho, já espremi os limões e aqui são aqueles picadinhos que eu já tinha mostrado pra vocês e agora a gente vai montar. Agora pra parte mais importante, então, aqui é a parte das montagens, tá? Essa parte você tem que ter muita atenção pra sua salada não estragar, tá? Pra ela tá sempre fresquinha na geladeira. Então tem uma ordem certinha pra montar, tá? Eu vou mostrar pra vocês. Vamos ao recipiente que a gente vai usar. Eu gosto daquele pote transparente, tipo de sorvete, um redondão, grandão, sabe? Era pra eu ter comprado ele, mas eu comprei errado. Eu comprei esse aqui, ó. E ele é mais alto, tá vendo? Ele é grande do mesmo jeito, vai caber as lágrimas feitas, eu não sei se vai me impedir, mas eu gosto daquele poteão de sorvete. Eu vou usar esse aqui então pra montar, que ele é grandão, mas aí você usa o que você tiver na sua casa. Esse saco grandão, esse é bem baratinho, eu não lembro quanto foi o valor dele, mas vocês encontram em qualquer caso de embalagem aí. É super baratinho, tá? Então compensa muito comprar. Eu vou virar então o celular pra mostrar pra vocês o passo a passo, tá? De como que a gente vai fazer a montagem. Eu vou ficar com a cabeça um pouco cortada, um pouco não, né? Bastante cortada, mas é que não tinha como mostrar o meu rosto e o pote ao mesmo tempo, tá? Outra coisa, tá? Eu coloco tudo meio que no olhômetro, porque eu já tenho uma noção de quanto de salada que eu como. Mas se você tiver uma quantidade estipulada aí de cada coisa, tipo de milho, do grão de bico e os legumes e tudo mais, aí você pode fazer tudo isso em cima de uma balança, tá? Daí você vai zerando ali a cada vez que você for colocando cada coisa. O meu é que eu vou fazer meio que no olho. Vou começar pelo limão. Vou colocar uma colher de sopa de limão. Vou colocar azeite, só um pouquinho. Vou colocar um pouquinho de pimenta do reino. Daí você pode colocar o que você usa geralmente na sua salada, tá? Vou colocar o sal. Agora eu venho com o tomate. a cebola, pepino, a cenoura, vem com o milho. E aí vem o grande bico, tá? E por último de tudo, o alface. Tenta não ficar apertando muito ele, tá? Só coloca assim, ó. E tá pronto. Olha que bonito que fica. Essa é a ordem, tá? Porque aí o sal, os temperos, vão ficar todos aqui embaixo e não fica em contato com o alface, então ele não vai murchar, tá? Por isso. E aí depois quando você for comer, você vai virar e eu vou mostrar depois pra vocês. Aí o tempero vai pegar no alface, mas basicamente é isso aqui. Então vou montar outro pra vocês verem, tá? Então já finalizei as saladas, ó. Já coloquei as tampinhas. Elas ficaram assim. Eu achei que ficou um potão bem grandão, ó. Ela aperta da minha mão. Fica uma delícia daqui, gente, porque sobrou um retinho ali das coisas. Eu já coloquei numa marmitinha e já comi. Eu não vou desmontar elas agora, tá? Porque eu não vou comer, mas assim que eu desmontar eu já mostro pra vocês como que eu faço, como que fica ali no prato. Já posso falar que a combinação ficou incrível, ficou uma delícia. Isso aqui é super prático. Eu amo, eu não tô ficando sem mais. Tá me ajudando muito a melhorar o meu consumo de salada, como eu disse pra vocês, porque não fica só aquele alface com sal e limão, entendeu? Dá todo um gosto aqui na mistura de tudo. Fica uma delícia. Faz aí e me conta, tá? Sobre quanto tempo dura. As minhas renderam seis potinhos, tá? Do tamanho do alface que eu tinha aqui, mas aí você pode fazer o tanto que tiver na sua casa, o tanto que você quiser. Geralmente eu como elas a semana inteira. O tomate, ele vai ficar um pouco mais ácido, porque ele fica ali em contato com o limão, com o sal, então ele fica um pouquinho mais ácido mesmo. Eu não me importo, eu como assim super tranquila, mas se você não gosta, faz um pouquinho menos aí pra você ter aí até três dias pronto na sua geladeira e aí você vai refazendo. Eu quero bater papo com vocês aqui nos comentários. Quando fala de alimentação saudável pra vocês, o que vem na sua cabeça? Que é difícil? Que é caro? Que é mais fácil você comer outras coisas prontas na rua? Me conta aqui que aí a gente vai bater um papo legal e eu posso vir trazendo vídeos em cima dessas questões aí que vocês tiverem. Me contem também o que vocês estão achando dos vídeos aqui do canal. Traz um vídeo da Alessandra do Futuro aí mostrando como que ficou a salada pra vocês, tá? Aqui também, menina, é uma forma de você gerar renda aí pra você, entendeu? Você pode fazer pra você vender aí, você pode fazer pra levar pro trabalho. Então assim, tudo de bom, entendeu? Alessandra do Futuro passando aqui pra falar com vocês, porque hoje é um novo dia, eu começo o vídeo lindo e maravilhoso, depois eu apareço aqui assim, né? Mostrar pra vocês então como que ficam as saladas, tá? No dia a dia aí pra gente comer. Vou almoçar agora, vou colocar ela ali no prato, então aí eu vou mostrar pra vocês como que fica, porque aqui nesse canal, menina, a gente ensina a fazer as coisas e a gente come o que a gente ensina, entendeu? Não é fake news não, que é só pra gerar visualizações. Eu realmente como minha comidinha porque eu amo comer assim. Finalizar esse vídeo por aqui, espero muito que vocês tenham gostado aí da ideia. Um grande beijo, muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!